Salve galera, tô passando aqui no começo do vídeo, pra avisar que se a qualidade do vídeo estiver baixa é por causa que eu peguei da live, beleza? Então galera, esse daí foi o anúncio, fiquem com o vídeo. Mano, você foi muito sortudo que eu achei essa... essa... diga aí, velho, barata. Aí, Elite Coloring por R$1.700, comprei. Na moral, velho. Salve galera, beleza? Eu tô passando aqui agora no final do vídeo. O vídeo foi curto, eu sei, mas se vocês querem uma gameplay, deixa o like aí, compartilha o vídeo com seus amigos, inscreve no canal se é novo, ativa o sininho. Porque se você bater 5 likes, amanhã eu vou ter gameplay. Vamos lá, bora compartilhar, porque 5 likes é pouca, é muita coisa, né? E falar que é pouca, da onde que é pouca? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?